Nossos medos se confirmaram. A Federação desenvolveu um sistema de armas espaciais com os escombros de Odin. Em quanto tempo estará operacional? Em certo. Os dados recuperados foram enviados a Norad. A Secretaria de Defesa quer um relatório em pessoa. Kegan, estou te mandando para Colorado Springs. Pode deixar. Iremos nos encontrar no esconderijo em Vegas, às 12 horas de amanhã. A JSOC vai querer ir rápido nessa. Então carreguem antes de dormir. Temos seis horas até que o Kegan volte. Aguenta. Algo parece errado. Segurança funcionando. Sai daí! Vale, esconda-se! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele deixa seus homens morrerem para salvar a própria pele. Droga, Hark. Isso é entre você e eu. Deixe meus filhos fora disso. Você está falando com um superior, Tenente. Mostre alguma disciplina. Você nunca foi um de nós. Você não é um Ghost. Ora, isso é porque eu sou melhor que vocês. Eu sempre fui melhor que vocês. Mas você... Você se diz um Ghost? Você é um nada. Você e os seus filhos, vocês estão mortos. O seu nome morrerá com você. Ele ainda tem um pouco de vida. Ninguém nunca te disse para não apontar armas para as pessoas. Elas podem atirar. Isso mesmo. Só mais um pouco para lá. A ponte... Para... Cada hora que para! Para... Para... O papai. Papai. Logan! Logan! Você tem ânimo, garoto. Gosto disso. Se arriscando para proteger o seu capitão. Você poderia aprender alguma coisa com ele, Elias. Ele é meu filho, Tom. Agora ele vai ter que vê-lo morrer. Não! Não! Vai! Eu vou te matar! Está me ouvindo? Eu vou te matar! Estão desgraçado! Eu vou te matar, filho da puta! Estou orgulhoso de você. Tudo vai ficar... Bem. Você tem razão, Elias. Não sou um Ghost. Eu sou o cara que cassa eles. E manda eles de volta para o outro lado. O chefe quer o mais novo vivo. O chefe quer o mais novo vivo. Tudo bem, Melry? Estela quebrada. Mas posso andar. Temos que ir andando. Kika, estamos em movimento. Venha para cá o quanto antes. Entendido. Fez você na cozinha. Precisamos chegar até o lado oeste do prédio. É a nossa melhor chance de sair daqui. Ouviu barulho atrás da porta. Vamos fazer isso rápido. Está lindo. Cadê o Kika? Ele está a caminho. Pega aquele rádio. Podemos colocar mais distância entre nós e eles. Acho que nos ouviram. Mandaram mais em nossa direção. HASH, qual a sua localização? Indo para a cozinha. Por quê? Estou quase lá. Melhor você encontrar um lugar para se esconder. Tem um monte de caras indo para a sua direção. Quantos? Muitos. Filho da puta. Qual é, Terry? Vamos nos esconder agora. Merda! Levanta ele! Se esconda aqui! Rápido! Para baixo! Para baixo! Abaixa esse rádio! Shhh! O ruído venia de aí! Revise nas esquinas. Não deixem nada na sua. Rodrigo, mira aí! Agora mesmo! Fica na boi! Tem mais deles vindo. Todos os equipos, reporte-se! Serviço. Até a próxima. Alguns amigos meus estão desaparecidos. Tragam eles de volta, vivos ou mortos, e terão prestado um grande serviço ao seu país. Quando chegam ao reporte, senhor? Bem-vindos de negar... Ok, se foram. Provavelmente, o senhor tem um filho de novo. Não podemos segurar a condenação. Boa sorte. Obrigado pelo adiante, comissão. Fica por aí. Mais deles estão vindo. Não vamos conseguir contorná-los. Espere até chegarem perto. Certo, Kegan. Comece. Certo, Kegan. O que é isso? 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 É o que é isso? O que é isso? Como se realmente estão gravadas... O que é isso? Comando, aqui é o Price 2-0. Identificamos os nossos pares. Gol X6. Temos uma carona para casa para vocês se quiserem. Mas é claro! Vamos, Logan! Estamos indo! Comando, aqui é o Price 2-0. Estamos carregados e voltando à base. Entendido. Bom trabalho, 2-0. Tchau! 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 Tchau!